Com o efeito do Espírito Santo no mundo e no crente. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7 ao 15. Comentário de Mário Persona. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Chama o seu irmão Abel ao campo e aí lá o mata. E no versículo 9. Depois de Caim matar Abel. Disse o Senhor a Caim. Onde está Abel, teu irmão? E ele disse. Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. No nosso capítulo 16 de João. Nós vemos que um papel do Espírito Santo, além daquele de habitar na igreja e habitar no crente individualmente, de todos os privilégios que isso traria, é para o mundo. O Espírito Santo não foi dado apenas para a igreja. O Espírito Santo foi dado para o mundo. Não que o mundo tenha o Espírito Santo habitando em si. Ou desfrute das virtudes e do poder do Espírito Santo. Mas aqui, quando nós chegamos no versículo 7 de João 16, Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-loei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creia em mim. Da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Pecado, justiça, juízo. Quando Caim matou seu irmão Abel, Deus perguntou, onde está o teu irmão? E há dois mil anos, Deus continua perguntando agora, por meio do Espírito Santo, através do testemunho dos que têm o Espírito Santo na terra, Deus pergunta, onde está o meu filho? Onde está o meu filho? O que vocês fizeram com o meu filho? Porque esse foi o auge, o ápice do pecado humano. Ter matado o Senhor da Glória. Ter matado o Filho de Deus. Aquele que veio ao mundo, que nada fez de mal, nenhum mal fez, mas foi morto. Mesmo assim foi morto. Então o sangue de Jesus clama hoje no mundo, nesse sentido, porque os próprios judeus falaram, caia sobre nós o seu sangue, sobre a nossa cabeça, e realmente, realmente o testemunho no mundo hoje é de que o Filho de Deus foi tirado daqui, violentamente por mãos de homens. Então, o fato de não crerem em Cristo, no versículo 9, e quando vier, versículo 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. E o mundo já não cria no Senhor quando ele andava aqui. Por não crer nele quem ele era, quem ele dizia ser, o crucificaram. E por não crer nele, o mundo continua na sua aversão contra o Filho de Deus. Então, o tempo todo, o Espírito Santo está bradando nesse mundo. Cadê o Filho de Deus? Onde está Jesus? O que vocês fizeram com ele? Depois ele fala também do pecado porque não crê em mim, e da justiça. Porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Isso nos fala da obra consumada de Cristo. Morto, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, e Deus assim aceitou o seu sacrifício plenamente. É como se o Espírito Santo hoje dissesse ao mundo, vejam vocês, crucificaram o Filho de Deus. Mas ele consumou uma obra, através dessa crucificação, que foi aceita por Deus, e Deus o tirou da morte. E ele ressuscitou. A justiça foi feita. A justiça de Deus foi feita em Cristo, lá na cruz. E aí, a terceira coisa que fala aqui, no versículo 11, e do juízo. Porque o príncipe, já o príncipe deste mundo está julgado. Lá na cruz, Satanás foi vencido, Satanás foi julgado. Ah, mas como que ainda ele está por aí, fazendo das suas e desviando as pessoas? Qualquer processo jurídico de julgamento de alguém tem etapas. Nós sabemos que uma pessoa é julgada, e só depois dela julgada vem a sentença. E só depois que vem a sentença, ela é aprisionada. Tem as etapas de um julgamento. Às vezes a pessoa é julgada, leva-se um tempo, e só depois recebe a sentença, e aí ainda tem algumas coisas, e aí depois vai ser lançada na prisão. E Satanás já foi julgado. O príncipe deste mundo já foi julgado, já foi condenado, falta a sentença, ele vai receber a sentença. E isso também o Espírito Santo está dando esse testemunho no mundo hoje. E através de quem? Através, claro, daqueles que creem em Cristo, daqueles que receberam o Espírito Santo habitando em si. E isso eles podem ter agora, às vezes a pessoa fala assim, Ah, eu queria tanto viver nos tempos de Jesus. Eu não queria viver nos tempos de Jesus. Ah, eu queria andar com ele aqui na terra. Eu não queria andar com ele aqui na terra. De jeito nenhum, porque veja o versículo 12. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Hoje, o que, se nós considerarmos o que um crente hoje, o mais pequenininho dos filhos de Deus hoje, o que ele conhece, o que ele conhece da verdade, aqueles apóstolos, aqueles discípulos que estavam andando com Jesus naquele tempo, não conheciam. Não tinham capacidade para conhecer, porque não tinham o Espírito Santo. Mas hoje, todo aquele que crê em Cristo tem o Espírito Santo habitando em si e pode conhecer. E o que o senhor fala aqui no versículo 12, é interessante aqui alguns superlativos, né? Ainda tenho muito o que vos dizer. Muito o que vos dizer. E era quanto esse muito? Era mais do que eles tinham ouvido até ali? Infinitamente mais. Por que infinitamente mais? Porque ele vai dizer isso no versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lhe anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou lhe anunciar. Então, toda a verdade foi disponibilizada agora, através dos apóstolos e profetas que nos legaram o Novo Testamento, sem o qual nós jamais entenderíamos o Antigo Testamento. Por isso que é perda de tempo, absoluta perda de tempo, escutar algum judeu ensinando alguma coisa do Antigo Testamento. Porque ele não tem o Espírito Santo, ele não conhece toda a verdade, ele não tem acesso a toda a verdade. Toda a verdade só pode ser conhecida por quem é salvo por Cristo, por quem recebeu o Espírito Santo de Deus, habitando em si. E é interessante isso, quando a gente fala assim, ah, mas então, nós temos toda a verdade? Sim. Disponível para nós? Sim. Para cada um que tem o Espírito Santo? Sim. Mas como é que eu não conheço todas as coisas ainda? Eu gosto de pensar num exemplo, quando você compra um cassete, um cartucho de um game, por exemplo, e você espeta aquele game na máquina, lá no tocador, ou então instala no computador um jogo, e ali estão todas as fases do jogo. Todas. Todo mundo quer chegar na última fase, quer jogar até chegar, como é que vai acontecer no final, está tudo ali, está tudo naquele programa ali dentro. Mas nós não temos acesso a todas as fases, porque tem que ir andando, à medida que vai conhecendo mais as fases, vai aprendendo mais, e vai superando certas coisas. Assim é a verdade que foi legada aos salvos. Ela é toda. Não falta nenhuma. Não pode vir uma revelação agora, eu falo assim, ó irmãos, trouxe aqui uma coisa, me foi revelada agora, não está nem na Bíblia, porque é uma coisa fresquinha, é um pão quente, que eu vou trazer aqui agora, isso não existia antes. Não. Bobagem. Loucura. Toda a verdade já está revelada para nós. Nós temos ela nesse volume, que é a Bíblia. E, claro, que à medida que nós formos andando dentro dela, em comunhão com o Senhor, nós vamos descobrindo mais e mais e mais, andando cada vez mais, de fé em fé, descobrindo coisas novas. Esse é o privilégio que nós temos hoje, como salvos por Cristo. visite responde.com.br visite também 3minutos.net e mais e mais e mais.